Eu estou respondendo essa tag porque eu fui tagueada pelo pessoal do canal Romeu Julieta. E eles criaram essa tag e ela é muito bonita, inclusive no vídeo deles mesmo, o vídeo original, eu vou deixar linkado embaixo, porque eles associaram literatura com música clássica. E aí, o nome da tag é justamente esse, Música Clássica na Literatura. E no vídeo deles a gente tem, inclusive, uma edição muito bem feita, unindo os trechos das músicas com a pergunta. Mas eu não vou fazer isso aqui, o meu é bem mais simples, mas vocês devem conferir no vídeo deles, do canal Romeu Julieta. E a primeira pergunta da tag é, referindo-se à música As Quatro Estações do Vivaldi, um livro com muitas oscilações no enredo. Bom, eu estou terminando de ler um que é exatamente isso. Você tem centenas de personagens, você tem aqueles núcleos das famílias e dos amigos das famílias, de vários personagens aqui, especialmente aqueles que depois vão ser os objetos do interesse e da vingança do herói do livro, O Conde de Monte Cristo, e você tem oscilações no enredo o tempo todo. Embora você não tenha ninguém contando a história, várias vezes o Duma abandona alguns personagens, começa a contar outros e você, por causa do ritmo do folhetim, você sempre tem aqueles ganchos, né? Na maioria dos capítulos você tem aquele gancho dramático que é para você passar para o capítulo seguinte. Então você tem muitas oscilações aqui. Pergunta 2, referindo-se à música Sonata ao Luar, do Beethoven. Um livro que te deixa triste ou melancólico? Eu passei a parte final do ano passado, né? Falando desse livro e ele realmente é um livro que me deixa triste, me deixa melancólica. Apesar de muito bonito, é um livro, como eu falei, se você for uma leitura do meu tipo, é bom separar a pilha de lestos. Terceiro, referindo-se à música Totentance, um livro que você tenha medo de ler ou reler. Aí eu não pensei num livro, talvez até tenha, mas o primeiro que eu pensei foi esse conto aqui, que está nesse livro, tá? Depois, sete histórias de horror e terror, uma seleção da brasileira Heloísa Seixas. E esse conto aqui, eu só li uma vez até hoje, eu fico pensando se eu vou ter coragem de ler ele de novo, porque eu li e fiquei morrendo de medo. Chá Verde, do Sheridan Lefano. Foi o primeiro texto, né? A primeira história que eu li do Lefano e realmente, eu não sei se foi porque eu fui ler à noite, eu não sei, realmente eu fiquei morta de medo, eu não sei se ainda vou ter coragem de ler ele de novo, ou se eu vou ter que ler com alguém do meu lado dessa vez. Quarta pergunta. Sonho de uma noite de verão. Um livro com um casal inspirador. Gente, existem muitas e muitas histórias de amor, né? Então, se a gente for simplesmente pelo primeiro volume dessa série aqui, você vai pensar, bom, é uma história de amor com o pé no romance histórico e no fantástico, por causa da questão da viagem no tempo. Mas quando você lê vários livros da série, que já tem sete no Brasil, que é essa série Outlander, da Diana Gabaldon, esse é o primeiro livro, A Viajante do Tempo, você percebe que esse casal realmente é um casal inspirador. Porque eu falei até nos vídeos sobre o Outlander, que tem dois vídeos no canal. Vou deixar ver se eu deixo o link embaixo. Os dois, né, o casal, o Jamie e a Claire, eles atravessam tantas coisas, tantos problemas, tanto sofrimento, tantas dificuldades, tantos horrores. Alguns até a Diana Gabaldon poderia ter poupado os dois. Mas o que você vê ao longo da série, que acompanha vários anos da vida dos personagens, eles vão envelhecendo juntos, a Jamie e o Claire, o Jamie e a Claire, né? E você percebe que o amor deles fica cada vez mais forte, fica cada vez mais bonito. Eles realmente são o que eu chamaria de um casal inspirador. 5. O Voo da abelha do Korsakov. Um livro, leitura irritante. Sem comentários, gente, sem comentários, sem comentários. Quem conhece o canal, né, já sabe. 7. Good Morning, do Grieg. Não, as 6. Hecken, do Mozart. Um livro que você não concluiu e se arrepende por isso. Esse aqui. Que toda vez que eu pego, o livro está bom. Eu já até falei que eu queria terminar esse livro. Eu ainda não peguei ele pra terminar. Os Budenbruck, do Thomas Mann. Porque o problema não é do livro. Eu devo ter pegado ele no momento que eu estava trabalhando. Porque ele é um livro pesado. Ele é um livro com capa dura. E aí eu fui dando preferência pra outros. Eu nem lembro mais quando foi que eu comecei. Imagino que tenha sido com esse contexto. E tem mais de um ano que ele está parado. E ele não é um livro ruim. Ele não é um livro chato. O Thomas Mann não escreve mal. Ao contrário. Então, eu me arrependo de ainda não ter terminado. Tem que terminar esse livro. E aí, as 7. Good Morning, do Grieg. Um livro com um ambiente agradável. Eu pensei em várias coisas que o pessoal do Romeo e Julieta pensou. Narnia, a escola do Harry Potter, Hogwarts. Mas eu também pensei no endereço. Que quando eu penso nesse endereço, me vê um sorriso no rosto. Eu penso assim, esse seria um ambiente agradável. Um lugar que eu gostaria de visitar, se fosse um lugar real. E muitos mais. Porque o endereço é Baker Street 221B. A residência do Sherlock Holmes e do Dr. Watson. Eu adoraria tomar um chá com os dois. Eu acho que seria um ambiente muito, muito, muito agradável para mim. E, por fim, para fechar, 8. A música Pedro e o Lobo, do Prokofiev. Que foi composta para um público alvo de crianças. Uma história infantil encantadora. Também tem várias. Mas... Eu me lembrei imediatamente de... Matilda. Do Roaldol. Que também tem um vídeo. Eu vou deixar o link embaixo. E é isso. É isso. E...